muito bem-vindo caros amigos gamers estamos de volta a startup company mais um episódio a gente tem um gargalo de pesquisa em mãos tá deixa eu dar uma olhada aqui algumas coisas bem devagar vamos lá primeiro o botão ele tá batendo aqui de média 3,700 então esse cara que eu vou tirar vamos fazer um filtro aqui agora de 2,600 tá beijoca ele tá batendo vamos ver quanto 485 então esse cara a gente tira também também mete um filtro aqui de no mínimo 400 mil tá isso talvez me dê algumas coisas mais vantajosas e já vamos de cara também melhorar o orcudão aqui mais um nívelzão para liberar mais posições para ele aqui tá ele tá na posição 55 ainda a minha ideia assim preciso colocar novas funcionalidades deles e colocar novos anúncios tá só que o anúncio tem um efeito negativo se eu colocar só mais um anúncio eu vou baixar isso aqui de 90% então qual que é a minha ideia colocar novas funcionalidades vou ter que subir os níveis para ela melhorar essa carinha aqui e depois colocar daí sim o novo anúncio mas para isso agora o que acontece para fazer esse cara aqui ó é preciso de coisas que eu não desbloqueiei ó desenvolvedor-chefe intermediário desenvolvedor-chefe iniciante tá vendo tem algumas coisas que eu não tenho então vamos clicar nesse cara aqui já começar a melhorar alguma coisa nele o desenvolvedor-chefe cara vamos jogar tudo para 15 aqui 15 tá difícil quero usar outro tecladinho numérico aqui que eu estou me batendo tá algumas coisas a gente já vai começar a fazer aqui tá perfeito esse cara aqui também desenvolvedor tá tendo tudo no 20 tá tudo muito estourado aqui é muito bom tá então já é um problema menos vamos tentar colocar aqui mais uma pessoa vamos pesquisar aqui um novo pesquisador e vou tentar melhorar meus pesquisadores aqui ó esse cara aqui ele é intermediário para o perito vamos treinar você também pronto coloquei mais um intermediário aqui pesquisa e os outros dois eu não vou passar de nível só vou treinar e deixar eles um pouquinho mais rápido tá e além disso a gente vai contratar um novo pesquisador vamos lá vamos mandar você aqui quatro duzentos tá bom eu já troco você com o design de volta e aqui tem mais um pesquisador não tá querendo nada do que a gente você já entra aqui com 78 por cento de felicidade que desgraça é essa cara tá então você vai descansar aproveitar esse novo ciclo aqui ali também tá bem ruim tá esse cara que design velho tinha que estar em outro lugar tudo bem por enquanto fica aqui tá a poltrona preta a cadeira de descanso essas coisas tudo a gente não tem ainda né o beijoca bateu 100 por cento já temos que melhorar aqui tudo com nível 13 já vai dar uma margem melhor para nós aqui nossa tá bem no limite a gente tem que melhorar alguma coisa que eu vou mostrar o botão aqui é também tá no limite temos que melhorar nosso descer e vamos fazer um de cada tá quando ele não tem aqui em gargato opa não é isso que eu queria tudo bem adicionar aparelho aqui configurar esse cara dois setecentos aqui tá com 33 ainda vamos pegar aqui adicionar um novo web por esse cara 35 mil vamos pegar aqui adicionar os caras aqui 36 mil e agora eu preciso de mais um web 38 mil vamos de 33 para 38 porra de melhorou demais certo vamos ver se agora dá boa perfeito aqui já tem um cara tá em casa tá total 99 a gente vai ter que melhorar aqui de novo já para 44 e aqui também 44 e o beijoca também já tá bem no limite então já vai melhorar aqui para cá aqui tá faltando recursos tá e a gente tá com 40 mil só positivo cá tá bem ruimzão tá vamos então seguinte que a significa que a gente acabou um contrato aqui eu vou sempre negociar que paga melhor tá é para o beijoca ele aguenta fazer integralmente como tá aqui vamos tentar negociar um pouquinho para cima e olha 4 60 esse cara aqui já foi para 3 e 100 por dia já subiu para 140 mil tá beleza aqui foi para 96 88 você aqui agora vai para casa três dias tá a gente está com 191 pontos e a gente está 70 por cento aqui também poderia mandar já para casa por três dias para dar uma um up 70 por cento aqui também e aproveitar faz isso já tá e esse cara também tá 60 por cento tá muita gente tirando férias beleza noventa e sete noventa e oito e a grana tá subindo tá com a flechinha verde aqui não no patamar que a gente precisa mas tudo bem vamos devagar devagar e sempre a ideia é melhorar a produção níveis intermediários custa de 500 aqui tá design de 1.000 pontos vamos por 15 aqui já o cara precisa de mais coisa aqui cara o contrato 25 venceu vamos negociar ele aqui esse aqui que melhor paga 3 e 70 só que a gente não tem tanto usuário assim e aí dos 3 e 70 já caiu para 2 e 26 mas a gente já tá com o valor mais ou menos de contrato que tinha antes vamos tentar colocar aqui agora para cima de volta fechou em 3 isso aqui subiu para 10 mil ainda não subiu nada vamos cobrir uma oferta aqui ó facebook oferecer oportunidade melhor oferecer um recompensamento de 500 salário e bônus sete e meio vamos pagar se o cara tá atrás dele que ele é bom tá 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 aquele cara voltou agora sua vez de ficar em casa 3 dias tá com 70% aqui 90 90 75 aqui também 90 90 90 90 98 86 tá cara aqui o seguinte eu vou parar até isso aqui chegar o que eu quero não vou ficar fazendo outras coisas não tá aí na verdade eu preciso melhorar aqui 45 e aqui eu não tenho nada tá vai ficar assim aí um bom tempo aí cara o que eu posso fazer na verdade é o seguinte vamos pegar esse cara aqui vamos treinar ele deixa eu ver se consigo colocar mais um desenvolvedor chefe aqui se eu passar esse cara de nível tá a gente consegue fazer um embolado aqui deixa eu baixar um pouquinho a velocidade tá temos alguns recrutamentos aqui o cara quer mais ou menos 6 e 400 tá bom aqui a gente coloca você pra cá por enquanto você vai ficar fazendo esse cara aqui que a gente precisa muito até eu conseguir treinar esse cara aqui 100% a gente vai controlar 5 pessoas né então vamos lá aqui a ideia é esse cara chegar na 45 falta esse aqui também né estação intermediária é fácil de dar e daí resolve tua brincadeira tá com 2 aqui ainda não adianta a gente tem que ir lá melhorar isso aqui tem que ter 3 e não cheguei aqui nos pontos de pesquisa tá o contrato foi encerrado vamos lá esse cara paga melhor então vamos ver por ele a gente consegue atender ele integralmente cara e vamos tentar fazer aqui um 3,90 3,90 conseguimos 3,70 pro beijoca já subiu ele pra 2,400 aqui e o orcutão sendo atacado pra ajudar né então vamos lá orcutão nível 45 que você não deu ainda ok então vamos lá aqui eu posso já começar a fazer aquilo que eu falei de desenvolvimento intermediário vamos desbloquear um aqui tá isso vai desbloquear novas coisas pra gente controlar aqui o desenvolvedor agora vai ter aqui mais coisas tá pra fazer começar por ali aqui embaixo a gente está com gargalo né aqui no desenvolvedor chefe tá pronto aqui melhorou agora aqui eu preciso dar dois níveis pra você aqui o que tá complicando você aqui já tá no limite de novo tá tá esse cara dá pra melhorar com ele melhorado a gente pode colocar aqui mais um desenvolvedor chefe aqui sob a tutela dele aqui ó pronto agora esse cara aqui automaticamente não preciso mais ficar configurando tá falta esse cara aqui que tem um é provisório gente esse problema aqui que eu tô tá ele já vai começar a nivelar tudo por isso que inclusive esse aqui eu já comecei dessa forma também né deixa eu clicar aqui num desse aqui é mais fácil ó já começa a fazer outras coisas se bem que eu não tenho ninguém intermediário aqui cara tem só você tá minha grana nossa minha grana tá péssima velho tá bem ruim mesmo 2 e 20 piorou financeiramente tá caiu pra 8 mil ficar aqui positivo tudo bem tá tá com recursos de falta aqui ainda muito cargados muito cargados muito cargados ó já tem que melhorar pra 46 aqui 46 aqui então isso aqui desafogou o orcutão beijoca tá faltando máquina já também cara impressionante cara impressionante cara mas aqui tá tendo máquina sobrando nossa peraí vamos ver vamos acompanhar ver se tá realmente sobrando máquina aqui tá tá passou um dia inteiro aqui eu tenho uma sobra tá vamos jogar esse aqui pra 85 ainda vai dar boa e esse cara aqui então eu vou jogar ele pra 14 tá e ainda tá ruim impressionante impressionante não tá ruim não tá bom tá bom ó 14 próximo também é uma melhoria aqui mas isso aqui já me deu 11 mil usuários a mais aqui tá de capacidade né ok esse tipo de gargalo agora que eu tinha tá se resolvendo vamos de novo olhar a felicidade da galera contratinho acabou então cara aqui peraí eu devia ter prestado um pouco atenção vamos pegar esse que paga melhor não cancela você pode tirar daqui vamos pegar esse cara aqui pelo beijoca que tá quase ó e vamos tentar pegar uns três e vinte aqui três e trinta pronto três e dez vamos ver quanto que vai bater aqui tá aí a gente pode melhor se ele tá batendo 800 aqui eu posso filtrar ó esse cara aqui e agora mínimo de 845 e vamos pegar o máximo melhor aqui tá o lado de lá tá batendo quatro e meio vamos tirar esse 3600 aqui e vamos filtrar colocar aqui quatro milhões o mínimo tá e aqui a gente tem de novo que melhorar para o 15 voltei a empatar aqui 47 e agora tem que esperar um pouquinho ali 270 a grana também tá subindo e a gente já tem ponto aqui para fazer mais coisa tá se eu vier aqui deixa eu reduzir um pouquinho a velocidade até o jogo aqui tá bem design intermediário tá vai liberar mais dois aqui eu só tenho esse cara de design tá mas eu tenho bastante acho que quem vai fazer esse cara vai ser esse aqui ó nossa você tá fazendo outra coisa até agora mas tudo bem então isso significa o seguinte dessas melhorias que precisava aqui agora ó ainda tem mais uma de pesquisa para pesquisar aqui que aparece uma caixinha tá vendo tá bloqueado esse a gente já tem esse a gente já tem então devagarinho tudo bloqueando aqui deixa eu ver o que que é aquela ali agora tá em produção é essa aqui a desenvolvedor de meio diário de clientes potenciais tá essa aqui que a gente tem mais 500 pontos e aqui temos já que melhorar de novo um contratinho vamos pegar o de 3,70 essa aqui paga 3,70 a gente consegue atender integralmente vai me dar um contrato de 17 mil e a gente ainda pode tentar melhorar ele aceitaram aqui ó me jogou agora para 17 mil por dia o que eleva meu lucro aqui para 312 tá vamos jogar aqui para 16 e aqui para 16 o bejock agora tá com uma margem muito boa já tenho que melhorar para cá também ixi aqui também já tinha esquecido de fazer uma melhoria tá felicidade está indo bem os módulos aqui a gente está conseguindo manter só que esses dois realmente consomem demais né mas só pode ver já tem 5, 5, 4 dos outros que estão se mantendo o problema é que aqui sempre agregalha os caras acabam fazendo as mesmas coisas né tá vamos ver se a gente já tem aqui ainda não agora tem bem agora 47, 47 já está batendo 98 então já vamos bater para cá e aqui vai demorar um pouquinho mas também vai demorar tem mais 40 mil pessoas que podem se inscrever no site agora vamos dar uma olhada como é que está aqui esse cara que pode fazer mais já está tendo 20 dos outros aqui então aqui deu conta tá acho que eu não posso contratar mais ninguém né não então está na hora de se mudar cara vamos pegar aqui a gente está aqui né está aqui a gente está aqui no 3 aqui tem capacidade para 20 se eu pegar aqui cabe 80 vamos lá aí vamos tentar arrumar aqui bom vamos fazer o seguinte cara não não vamos fazer deixar isso aqui de capa eu acho que hoje que é uma casa nova só que vamos deixar de dia não ficar com essa imagem feia aqui ó vamos clicar aqui jogar para cá esses caras a gente joga aqui mais ou menos aqui ó tá os caras meio que sem casa digamos assim ó que é o esse cara aqui vou jogar para cá que estão sem equipe tá beleza daí a equipe de desenvolvimento eu vou colocá-la para o canto aqui ó tá com o gerente talvez a gente faça aqui ó de costas assim ó depois a gente coloca umas divisórias entre eles para o outro lado a gente já coloca aqui o pessoal de design e aqui a equipe de vendas tá design não desculpe só esse cara vai ficar sozinho lá por enquanto acho que aqui tem muito espaço para a gente viajar na maionese eu não pesquisei ainda divisórias né deixa eu ver não não tenho tá ok 500 pontos como eu falei a ideia é desbloquear a produção de nível médio é esse cara tá aí agora a gente vem aqui para o gerente tá servidor chefe olha lá agora tem muito mais coisa aqui para o gerente ó vendedor que oferecer um contato com um cara melhor vamos pagar aqui eu quero manter o cara bom aqui esse cara aqui parece bom hein cara ele está quase na estica com a gente eu já vou aceitar ele assim eu tenho a impressão que ele já ficou melhor para mim 4 mil tá e aqui já me deu mais margem ainda boa aqui eu tenho que melhorar esse cara aqui e aqui da nova funcionalidade que a gente quer colocar ainda tem coisa bloqueada cara que é uma caixinha tipo de entrada de e-mail deixa eu dar uma olhada quem que tem essa caixinha tá aqui ó ela tá bloqueada mesmo cara talvez eu tenha que melhorar alguém aqui para o intermediário deixa eu dar uma olhada aqui vamos melhorar essa galera aqui cara estou com um gargalo muito feio aqui os quatro que vão treinar tá meter esses caras tudo para o intermediário a coisa acho que vai andar por enquanto para né é bom também lembro frisar passaram um dia já treinando o botão se tornou viral puta ele está 100% cara vou ter que melhorar aqui ó 1,2,3,4,5,6 vai dar muita vaga aqui tá só que isso descompasso aqui ó ó já rola isso tá vendo beleza eu não vou perder essas vagas pelo menos aqui tá cara a gente absorveu tudo hein 1,45 já estamos na posição 53 ele subiu mais aqui hein ah tá aqui pra frente agora já é um degrau bem grande né tá vamos vir aqui no bejoca bejoca sofrendo ataque pronto todos aqui vão ganhar isso tá bom 3 tá bom já né aqui também módulo seu módulo seu aí já melhorou então agora se eu for aqui no arcutão já não tá bloqueado mais perfeito tá então uma coisa agora a gente volta as atenções para o data center de novo vamos desbloqueando os equipamentos novos só que para configurar eles eu preciso dos acho que eu já tenho até esses intime de imediato beleza tá ok vamos melhorando aqui para não impactar demais aqui na felicidade tá contratos vamos só aceitar tá esses dois já vai me dar 166 mil por mês então aqui moda autenticação moda da cliente moda da cliente aqui a gente tá fazendo bastante coisa aqui tá 22 dá para colocar mais um tiozão aqui ó né beleza aqui empatou mas você tá acima ainda você quer 4300 aqui ó você quer vou te oferecer 4 aceitou selecionar você aqui coloca aqui mais um funcionário para você já vai fazendo lá aqui cara você tem que fazer esse cara aqui mais desse do que os outros tem 700 tá agora vamos voltar para cá esse 48 ficou muito para trás né já tira dos 100% aqui e a gente já consegue começar a melhorar aqui ainda falta um acho que vou tratar esse cara na loucura velho vamos ver que dá mas vai ficar isso para o vídeo que vem muito obrigado a todo mundo que está assistindo dúvidas críticas sugestões é só deixar nos comentários até a próxima tchau